Pessoal, eu tô chegando no funil de dados. Eu tenho que me conectar. Tá legal? Vamos lá. Uau. A ROM tem transmissões vindo de toda parte. Acho que estamos vendo mais do que só o 2.0. É verdade. Tem coisa demais aqui pro número limitado de dispositivos que já estão ligados. Vou me aprofundar no sistema pra ver pra onde essas informações estão indo. Manda notícias. Tá na porta do telefônico... Suspeito em uma rede de tráfico humano perto da sua posição. Efetuar prisão. Câmbio. Você quer mesmo que eu venha de um boneco que espiona crianças? Tá de sacanagem comigo? Isso tá mais pra uma lista de como ter sua empresa processada. Sempre ligado? Ah, adorável. Por que ele nunca dorme não é nada esquisito pra um animal de pelúcia? Galeria online de momentos registrados. Não me fala que essa coisa tá botando fotos dos bebês das pessoas na internet. Monitoramento de satisfação infantil. Não quero nem pensar como ele mede isso. E por que que vem com um contrato de consentimento? A resposta é não. Eu não vou aceitar isso. Tudo certo. Caralho! Enquanto a equipe da Suarez se prepara para trás. Unidades locais, código 2, suspeito envolvido no assassinato de um policial. Prossigam com extrema cautela. Prossigam com extrema cautela. Era só meu trabalho! O que é que aconteceu? Eu tenho direito a um advogado. Ou é? Olha, eu não. Pera, o que? O que? Esquadrão, temos relatos de um terrorista suspeito perto da sua posição. Enviando imagens. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? É bom. Não tem tapos. Não corre, eu só pergunto as perguntas pra você. Eu proibiria isso, mas cumprir esses direitos. A CIDADE NO BRASIL 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 Câmbio A CIDADE NO BRASIL 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 MINE DO CÉU O QUE É QUE TÁ ACONTECENDO? O QUE ACONTECEU? MAS QUE MOSSHA? Porra, mas que merda é essa? A gente não quer confusão. Tudo certo. Liv, ver, cura. Tudo está em correto. Geral, você tudo... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tudo está em ordem. Ok, vocês vão ter que explicar o geladeiro social pra mim. Eu conecto a minha geladeira inteligente e comparo o conteúdo com todas as geladeiras inteligentes do bairro. Só pro cliente não ter esquecido alguma coisa. E pessoal ainda... E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.